Música 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 Olá galera Beleza Aqui é o Júnior do canal MyDgames e eu to aqui com mais um vídeo Espero que vocês gostem e eu to aqui com O Alisson E beleza galera, tamo aqui Ta bem antigo esse vídeo já Ta bem antigo o desafio Mas só que mesmo assim Nós ta ai pra trazer o vídeo pro canal Porque nós não trouxemos esse desafio né, todo canal trouxe Você acha que o nosso não vai trazer? Claro que vai trazer né Com certeza vai trazer só De pézinho certinho Mas beleza galera, já vai ta fazendo um desafio ai Sem ser desafio tipo de fazer alguma coisa Só vai ver quem consegue jogar mais E vai tentar um lugar Pra fazer beleza galera Fica ai com o vídeo Beleza galera, esse aqui é o mais Pera, pera Pera, pera Fala, beleza Beleza galera, esse aqui é o primeiro desafio aqui Tem 5 chances, tem 3 chances Pra fazer, 3, 3 Eu já falei errada Tem 3 chances, ai, não, aqui ó, vamos fazer assim 3 chances, se ninguém acertar né, coloca 5 5? É, não, 3, coloca mais 2 Se ninguém acertar nada, beleza? Começa com quem? Começa com quem? Começa com quem? Qual você primeiro? Vai Muita treta Muita treta Muita treta Vamos ficar em vídeo Terceira chance Ah, você tem que acertar mano Ah, você tem que acertar mano Ó, beleza galera Já foi as 3 chances, ninguém acertou nenhum Tem mais 2 chances 2 chances cada um Se não cruzar 0, já vai pra outra 0 a 0, não vai acertar Hum, vai acertar Eu sou o André Eu sou o André Ó, já foi uma já Não vai acertar mais Peraí, peraí, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, eu sou o André, tá vindo Já era ó, acertei duas seguidas Agora só, só uma vez, se acertar Agora você vai ver como que é acertar Ó, já acertei duas, agora ele tem que acertar mais Peraí, peraí, peraí Passa a mão no lixo, passa a mão Passa a mão, passa a mão Fala, galera, nem você do desafio do lixo Eu tava até apanhando Se você gostou do lixo, deixa o like lá Do lixo? Saí Ó, beleza Agora é a vez dele Agora é que tem mais duas chances de acertar Já era, ganhei Aí é que tem aí pessoalzinho Fica vendo só Ganhei tudo Ay 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 Ah Ay 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 Pelo menos tem que acertar uma Pelo menos uma você tem que acertar Vai ficar dois a um Errou Errou Beleza galera, ele não conseguiu Mas vamos para outro lugar Espera ai, vamos de um estilo mais da hora? Vamos de um estilo aqui ó Eu quero ir embora assim ó Daqui a pouco vai aparecer outro lugar Uou Nós já aparecemos aqui e vai ser outro lugar Vai ser ali ó Tá vendo? Vai ser daquele lugar ali Vai ser bem da hora Vamos posicionar a câmera ai Agora eu desafio Vem na janela Três chances cada um Pode ser ó Da fita Não, quando é que eu não orar? A última Agora eu vou empatar E essa câmera parece estar balançando Agora é minha vez Ah, ela aqui né? É Aqui A segunda é lá Só o vídeo ó Só o vídeo ó Só o vídeo Vim e é A melhor chance que vai aparecer Meu Deus, eu não vou sacar nenhuma Agora a última eu sei que vou acertar E é tudo de voar Deixa eu ver Então pessoal como está aqui Tá mesmo? Tá Dois Não, você fez Mais uma aqui tá 3x0 3x0 Tô perdendo pessoal Então vamos ao outro local Naquele mesmo jeito Vamos no local Vamos aparecer lá daqui a pouquinho Vai lá Ó Uuuu Uuuu Estamos aqui em outro local Agora o desafio Final É jogar a garrafinha Ela dá um giro De um jeito diferente E cair certinho Tá vendo esses buraquinhos de tijolo aqui ó Ela tem que cair aqui ó Vai ter que cair assim Certinho Esse aqui vai ser a única chance Por causa que tipo Vai ter que ter umas duas chances Não, vai ter várias chances Essa aqui vai ter várias Quem conseguir primeiro Já ganhou Que é o mais difícil Ó, essa aqui ganha 3 pontos então Pra empatar então É, vai ganhar 3 pontos Não sei o que fazer Mas sem empatar Se eu conseguir fazer eu conseguir empatar Eu tô com 3 pontos lembrando E ele tá com 0 Então vale 3 pontos Se eu acertar eu ganho 6 Aí já, já era Mas se ele pelo menos Coisa empatar Aí vai pra outra Aí nem tem outra tentativa em outro lugar Mas esse aqui não vai tentar tudo junto assim Aí na hora do vídeo eu acelero Pra ficar mais rápido Depois de ficar lá Vamos tentar tudo junto Não, isso dá só cortinho isso só, vai Vai, vamos fazer aqui Vai, eu sei primeiro Isso aqui é muito difícil acertar Isso vai ser a arte corre Nossa mano, eu não consegui empatar agora O duro que antes do vídeo Quase conseguiu já Não, ele conseguiu do AVE Mas olha que eu não consegui até agora É que você lembra da hora do vídeo Caca da minha pequena É que você lembra da hora do vídeo Olha isso mano, pera aí Pera aí, pera aí Olha isso aqui mano Ela ficou, não sei como É uma cagada que ele faz E comemoração? Cadê comemoração? Pera aí, pera aí Não, tem que... Vamos lá no cenário? Pera aí, vamos lá Um, dois, três e... Tchau 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 Tchau